Rapaziada, o Igor Jesus tocou o terror ontem, né cara? Jogou muita bola aqui, a gente vai dar uma olhada Vamos ver aqui os highlights desse moleque, que aparentemente destruiu aí Eu falei, cara, ele é um tanque de guerra, né mano? Ele não parece ser novo não, inclusive, né? Parece que o moleque já tem uns 30 anos nas costas aqui, né? Enfim, muito engraçado, o moleque parece ser bem experiente aqui, né? Ó, tentando alguns passes, cara, eu achei legal porque ele arriscou bastante coisa, né? Olha esse drible aqui, bem legal, protejando muito bem a bola ali no meio campo Esse passe aqui, muito bom também, né? O que eu gostei foi que ele tava sem medo de arriscar, né? Sem medo de tentar uns passes mais complicados, igual esse aqui que a gente tá vendo, né? Essa jogada aqui, ele pisou sem querer no pé do maluco E não é um jogador que ficou no meio campo só tocando pra trás Olha esse lance, mano, olha esse passe, pô Passezinho sensacional, cara Vários passes muito bons aqui que ele meteu no meio campo Precisão absurda E foi muito importante, né? Até essa jogada aí do gol do Pedro Ele que roubou, né? Ele que começou a jogada A jogada surgiu a parte dele, cara Muitos desarmes aqui também na partida Virando o jogo muito bem aqui, ó Que bola, tomou um cartão amarelo também Pra não deixar... Acabou dando uma tesourada no maluco ali, né? Meio por trás Enfim, faz parte Arriscou aqui um chute também de fora da área Boa defesa do goleiro Cara, jogou muita bola, tá? Quase fez um golaço aqui Se o goleiro não pega essa bola, seria um baita golaço também Chutou muito bem Enfim, pessoal, mas é isso aqui Essa foi a parte do Igor Jesus Muito legal, mano Muito legal Curti demais aqui porque O moleque realmente Parece ser diferenciado, cara Parece... Como é que esse moleque não jogou antes? Isso que eu queria perguntar, né? Como é que esse moleque não jogou antes? Ele já... Já tá disponível pra jogar E há muito tempo, cara E teve essa oportunidade Jogou muito, cara Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui dele Olha só no Twitter Partidaça do garoto Soube aproveitar muito bem as chances que teve É verdade Teve uma chance É igual assim Ó, o Gabigol tá tendo várias chances Não tá aproveitando Né? Contra o Vasco Poderia ter feito dois gols Não fez O Igor Jesus Primeiro jogo dele Aproveitou a oportunidade Próxima vez que Que precisar de alguém pro meio campo Tenho certeza que o Tite vai pensar Nele com carinho, né, mano? Eu tenho certeza disso Enfim Destaque para os passes Em progressão dele Lembrou bem o Pulgar nesse jogo E outra coisa Pulgar tá sempre lesionado, né, mano? Alan, aquele... Alan lá Que veio do Atlético Mineiro, irmão Aquele cara Eu nem sei se já Já fizeram uma camisa do Flamengo Pra aquele moleque Porque Ele tá lesionado Faz uns Uns 10 meses aí, né, mano? O cara tem Eu tenho umas 15 lesões diferentes Sei lá Então assim, mano Sem brincadeira É... 5 passes em profundidade Tiago Maia Pra fazer isso Precisa de uns 15 jogos Antigo Tiago Maia Não faz em 15 jogos 5 passes em profundidade, não Precisa mais Aqui, ó Temos que falar sobre Igor Jesus Que parte do garoto Igor Jesus É com folga o melhor em campo Está na hora de ter A oportunidade verdadeira Como titular Ele e Pulgar Junto Traria um equilíbrio Ao time Principalmente se o Gerson For pro banco É... Nenhuma novidade Se o departamento de futebol Fosse sério O Igor Já seria o dono Desse meio campo Há algum tempo Ele tem tudo Pra ser o sucessor Do João Gomes Cria amor A camisa E sentimento Que representa Jogar no Flamengo Pô Vou te falar É... Vou te falar Que o João Gomes Né, cara Olha o quão importante Era o João Gomes Pro time do Flamengo Né? E era um garoto da base Também, pô Garoto da base Aqui, ó Um... Isso aqui foi Na Flá TV, né? Eles postaram Depois do jogo Pessoal Tudo feliz aí Com... Com o Igor Jesus, né? Abraçando Ele Grande jogo, hein, cara? Obrigado, obrigado Graças a Deus Mais importantes Três pontos Liderança Vamos dar continuidade No trabalho Em busca do nosso objetivo Bora, mano Líder O jogo não faz pra nada, hein? Baliza a zero Valeu, valeu O sistema defensivo Começa lá da frente O pessoal da frente Tá de parabéns Mais três pontos, vamos Seguimos Tomara que não Pô, e esse maluco Joga muita bola, hein? Eu vou falar pra vocês Esse maluco aqui O Luiz Araújo Ele é muito brabo, tá? Ele joga muita bola Eu vou te falar Que acho que essa foi Uma das melhores Contratações que o Flamengo Fez nesses últimos tempos aí O Flamengo Seu contratando um monte de gente E eu acho que o Luiz Araújo Ele vai ser titular esse ano Grande parte das partidas Cara, ele é muito bom Na moral Vocês tem que falar a verdade Ele é muito bom Aquele passe que ele meteu Lá pro Gabigol O cara faz até o Gabigol Fazer gol, pô Vai falar que ele não joga muito Que passe de trivela Sensacional pro Gabigol Contra o Volta Redonda, né? Se não me engano Tá toda hora deixando O pessoal na cara do gol O maluco é solidário Não é fominha Deu o passe absurdo Pro Pedro aqui Fez a tabelinha certinha Com o Pedro fazer o gol E esse maluco Joga muita bola, tá? O Luiz Araújo Na minha opinião Ele vai ser titular Enfim Aí tem aqui um trecho Do Tite falando sobre O Igor Jesus Vamos ver Obrigado Entendo a tua pergunta E quem tá Suficientemente habilitado A falar de número 5 Tá aqui do meu lado Bom, a gente fica feliz Pelo que ele apresentou hoje Sabíamos Do desafio que seria De transportar O que ele tem feito Nos treinos Pro jogo Principalmente na parte emocional Assim que nós chegamos Eu particularmente Fiquei bem impressionado com ele Ele teve uma lesão Que retardou um pouco Esse início Enfim E aí ele veio Numa partida difícil Fazendo uma função Importante pra gente É o homem de referência Pro setor defensivo E também É o homem que vem Amuniciar o setor ofensivo Tendo participação direta Em um dos gols Enfim Fez um grande jogo Fez um grande jogo Ele conseguiu reeditar Na partida de hoje Que ele vem apresentando Nos treinamentos E Quem ganha com isso É o Flamengo Nós temos Sim Bons jogadores Bons problemas Podemos dizer assim Ali no setor E Isso Fortalece bastante Pro momento que nós vivemos Na competição E também Pra Pra o ano Que nós temos De um calendário apertado E Sempre bom a gente Ter reposições Ou Até mesmo Essa disputa Como o Tite sempre diz Uma disputa leal Por espaço É cara E se Gerson Não estiver jogando bola O Pulgar Começar a jogar mal O Delacruz Não jogar bem Por que não botar O pessoal da base Se o pessoal Tá jogando melhor Vai Colocar Só porque pagou caro No maluco Ele tem que jogar De qualquer jeito Não é assim Né mano Não é assim Enfim Mais alguns comentários Igor Jesus Em uma palavra Coragem Mas não é só isso Tem qualidade técnica Vai bem nas tomadas De decisão Em situações De pressão Mapeia o espaço Escolhe o corredor Certo pro time Progredir Se associa E tem ótima Capacidade atlética Teto alto Vai ser tema Do vídeo Foi aqui o que o maluco Falou Provavelmente Deia até gravar Um vídeo aqui Analisando aí A parte do Igor Jesus Falou bonito aqui Palavras bonitas Aqui né Mapeia bem o espaço Escolhe o corredor Certo pro time Progredir Aí sim mano Belos comentários aqui Irmão Não importa se é o primeiro jogo Do Igor Jesus No time titular O moleque é um monstro Tem muita personalidade Não se esconde no jogo E tem bom passe E ótimo desarme Pra mim já ganhou Uma vaga nesse elenco E merece muitas oportunidades De jogar Thiago Maia Adeus Letra maiúscula aqui né Vou te falar que Vou te falar que Contra O Thiago Maia Realmente não dá mais né Thiago Maia Não tem mais como E é um moleque Que surgiu Tá indo muito bem Tá certo cara Moleque é um monstro Aqui ó Olha o que o Mansur Falou no Sport TV Tá Igor Jesus Foi muito bem no jogo Tanto no seu posicionamento Defensivo Como na distribuição Do jogo Ele foi muito bem Distribuindo o jogo Recebendo Fazendo o jogo andar É importante Para te ter essa tranquilidade E saber que você pode Contar com esse jogador Nas partidas Com a equipe titular É isso mano É isso cara Espero todo mundo felizasse Com o Igor Jesus Eu trouxe ontem O vídeo dele E falei para vocês Que realmente O moleque era um tanque né Deu para ver Pelos highlights e tal Deu para ver Que ele era realmente Diferenciado Mas enfim É isso pessoal Espero que vocês tenham Curtido aqui o vídeo Se você curtiu Deixa aquele seu like E não esquece E a nós Tamo junto Valeu E até o próximo E até o próximo